Olá Marcelino por aqui para mais um vídeo aqui no meu canal marketing multinível renda extra marketing digital neste vídeo gente eu estou gravando aqui na intenção de mostrar como se cadastrar nessa plataforma de negociações em criptomoedas a Block Tani Block Tani é o nome da plataforma ela tem a moeda própria BKT que é Block Tani que tá aqui ó no primeiro no primeiro item da lista aqui Block Tani certo essa moeda da Block Tani esta moeda já está listada na CMC Coin Market Cap tá e essa corretora Coin Market Cap Market Cap ela é da ela pertence a Binance certo a Binance é uma corretora enorme é uma corretora global muito grande e a e a CMC né é Coin Market Cap e ela é da ela pertence a Binance esta moeda BKT Block Tani está listada lá tem o preço e tudo lá na na CMC na Coin Market Cap ok inclusive também eu tenho conta na Coin Market Cap e a Coin Market Cap por ser só uma corretora de uma corretora de criptomoedas e você vê lá as moedas que estão listadas quanto tá valendo pode até negociar também lá por dentro comprar moedas enfim serve para fazer pesquisas é muito top ela tem um programa de referido também a Coin Market Cap onde você vai recolhendo diamantes você cria uma conta gratuitamente e recolhe diamantes todos os dias eu já tô com mais de 1.100 diamantes lá que eu recolho todo dia gratuitamente esses diamantes é o tipo do token lá da Coin Market Cap que no futuro vai valer dinheiro também então vou deixar o link na descrição do vídeo vou deixar o link aqui da Block Tani que é a principal oferta aqui desse vídeo tá e vou deixar o link da CMC Coin Market Cap tá bom tudo gratuito você não vai pagar nada para se cadastrar apenas fazer a sua atividade na Coin Market Cap e recolher os diamantes aqui você não faz nada você só cria sua conta configura seu perfil direitinho faz as verificações de segurança recebe 100 Block Tani né tá aqui ó veja que eu tô com 118 já já rendeu 18 Block Tani aqui para mim Block Tani né BKT já rendeu aqui na minha conta sem eu fazer absolutamente nada se eu quiser eu posso trocar esse Block Tani aqui por BTC ou Ethereum ou Pax Dólar né ou qualquer outra moeda aqui dentro e sacar para minha carteira eu vou querer deixar render e lógico mostrar essa oportunidade para muitas pessoas também para que todo mundo possa vir aqui ganhar através dessa plataforma Block Tani tá bom que pode fazer aqui gratuitamente sem você investir nada inclusive tem um youtuber que já sacou mais de 9 mil ele mostrou no vídeo aí daqui da Block Tani sem ter investido nada apenas indicando pessoas e trocando a moeda Block Tani aqui por outras criptomoedas aqui dentro e fazendo a retirada certo então é isso então vale muito a pena é uma excelente oportunidade hoje acho que é uma das melhores que existe tá Block Tani onde você cria sua conta gratuitamente configura seu perfil direitinho faz as verificações de segurança e como já recebe no seu saldo sem BKT né e já começa a vender automaticamente todos os dias aí na sua conta tá legal esta Block Tani é uma exchange onde você faz troca de moedas e também faz negociações faz trader né faz trade aqui dentro para quem entende eu não entendo não faço mas tem esta opção certo tem um trader avançado aqui dentro onde você pode operar é recomendado que você utilize um computador para acessar essa plataforma eu utilizo aqui no celular tá tranquilamente mas é melhor você acessar um computador tá bom então como é que você vai fazer primeiro você vai clicar no link que tá na descrição do vídeo e vai criar sua conta olha aqui as verificações de segurança muito importante quando você criar seu colocar seu e-mail criar sua senha vai pedir para você validar o e-mail ó você vai receber um link no seu e-mail você vai no seu e-mail clica no link pronto você validou seu e-mail você vai entrar na sua conta e continuar as configurações vai pedir para colocar o seu telefone com ddd código diário tudo certinho nesse ponto você vai receber um código sms e você vai digitar lá onde pede vai estar verificando o seu número de telefone ok isso é muito importante essas etapas tá você não pode passar isso daqui senão você não recebe lá e sem moedas tá bom sem bkt terceiro passo identidade o que que essa identidade vai pedir para você escolher um documento lá pode ser habilitação pode ser rg você vai fazer a foto da frente do verso vai enviar na sequência vai pedir para você fazer uma selfie né uma foto sua procura ir num lugar iluminado bem iluminado certa câmera do próprio aplicativo vai tirar sua foto e se eu não me engano também existe uma possibilidade você tirar foto com a sua própria câmera e fazer o piloto certo e enviar você vai aguardar um tempo não lembro quanto tempo exatamente questão de minutos mas feita a verificação dos seus dados se tiver tudo certo ok você fez as três etapas de segurança verificação de e-mail verificação telefone e envio e vale e verificação de identidade ou seja envio de documento e sua foto essas são as três etapas necessárias para você ativar a sua conta certo verificar o seu perfil ok tá legal tem uma outra coisa ainda que depois de já criado e validado a sua conta você vai ter que fazer isso daqui ó verificação 2 fa 2 fatores o que que é isso você baixo o google autenticador é google autenticator né google autenticator certo google autenticador você baixa ele na google play né play store do google ali ele é bem pequeno é um aplicativo grande e o próprio a própria plataforma que vai te dar as instruções de como você faz para é entrar lá no google autenticador pegar um código aqui salvar lá colocar o nome de bloco para você identificar e aí quando você vier fazer o login quando você colocar o seu nome de usuário quer dizer o seu e-mail e senha por exemplo vai pedir para você digitar um código lá do google autenticador como é que você vai fazer vai fazer isso você vai lá abrir o aplicativo né vai abrir o aplicativo lá autenticador já vai ver o número rodando lá tá certo o número vai aparecer e você vai digitar o código randômico né que vai estar indicado aqui na sua lá no seu aplicativo do google autenticador vai vir aqui né e digitar e entrar na sua conta é muito seguro essa plataforma tá e o que é bom que você vai tá é gerando aí ganhos todos os dias tá bom e pode também indicar e você vai ganhar muito mais para copiar o link e depois copiar o link para fazer divulgação é só clicar aqui ó copiar link de indicação tá vendo confirmado aqui carteiras de saque ó eu posso eu cadastrei aqui algumas carteiras você pode cadastrar quantas você quiser se tiver a conta da binance por exemplo lá você tem carteiras para todas as criptomoedas então você pega o endereço correto e vai cadastrando eu cadastrei aqui paxos dólar cadastrei paxos gold que não tem aqui na plataforma eu acho mas eu cadastrei assim ou tem eu não vi ainda cadastrei etéreo e cadastrei bitcoin mas tem muitas outras criptomoedas aqui dentro certo que podem ser é cadastradas aqui dentro da blocktane tá vendo vendo aqui ó o mercados aqui ó bkt e o sdt que é a que é o sdt né o dólar criptomoeda a o sd coin aqui ó sd coin temos a a bkt e bus de que é também uma moeda da binance tá vendo tem o bkt e o pax que é o dólar né cripto o dólar o a outra aqui ó bitcoin e o sdt tá vendo etéreo e o sdt btc e brl quer dizer real o etéreo e real o sdt e real lrc e o sdx então tem pax gold olha aqui ó pax gold pax dólar tá vendo os pares das moedas aqui para negociar no mercado btc e pax dólar etéreo e pax dólar real que é o brl e o pax dólar né euro e pax etéreo e btc ó tem várias criptomoedas tá vendo então são alguns mercados mostrados aqui dentro da blocktane que podem ser feitos negócios em trader avançado eu não vou clicar porque como eu disse não fica eu vou clicar para mostrar ó mas não fica legal aqui no celular é ideal é indicado para você abrir isto no computador aqui mesmo fala ó fica melhor para visualizar no computador vou continuar mesmo assim ó o que vai acontecer eu não mexo nessa parte tá que é o trade aqui de negociações aqui eu não mexo com isso que eu não entendo tá para operar trade tem que tem que saber né tem que tem que saber como se fosse uma aposta você faz uma seleciona um par de moedas aperta lá em comprar ou vender e durante o tempo vai esse gráfico vai se mover aqui vai mostrar se você ganhou se você perdeu quem sabe operar isso aqui ganha muito dinheiro com isso quem não sabe pode perder eu não mexo porque eu não sei entende mexer com isso aí então não vou ficar mexendo eu ganho aqui com o sistema de afiliado né a partir de indicar pessoas agora ok e com os os rendimentos aqui diários da minha própria conta aqui certo ok ó se eu clicar aqui em comprar e vender ó pode ser negociado você escolhe a moeda aqui e pode trocar uma pela outra quando eu quiser sacar eu vou trocar por exemplo o bloc tânio né o bloc tânio por bitcoin cadê o bitcoin é pode ser por esse aqui ó trocar o bloc tânio por twitter dólar né e receber isso daqui pode trocar por bitcoin também tem várias opções né inserir outro valor enfim você pode negociar aqui dentro as moedas ganhos e retirar para sua carteira certo tô começando né aqui na bloc tânio mas é isso é como eu falei tá o link fica na descrição do vídeo para você clicar e fazer o seu bmc coin market cap e também o código da binance caso você não tenha conta binance você cria sua conta na binance verifica lá sua conta também um pouquinho não é muito fácil de fazer tem as etapas verificação de segurança também mas são tudo plataformas seguras plataformas que você pode confiar em deixar o seu dinheiro ali né ou negociar nessas plataformas então você pode criar sua conta na bloc tânio fazer as notificações de segurança nos passos aí que mostrei tá só seguir o passo a passo dentro da própria plataforma não tem erro e pronto você já vai receber esse sem bloc tânio aí na sua conta e começar a ter rendimento igual eu já tenho 118 aqui tá bom é isso então faça lá qualquer dúvida deixa nos comentários vou deixar o link os links na descrição tá bom até o próximo vídeo e tchau